No lançamento do PlayStation 3, o console permitia ainda a instalação do sistema de exploração Linux. Assim que a Sony decidiu acabar com essa opção em 2010, um processo judiciário foi aberto para averiguar se a empresa japonesa estava no seu direito. Seis anos depois, a justiça decidiu e a Sony vai ter que ressarcir certos jogadores do PS3. R$ 190 serão dados aos jogadores que atestaram ter instalado o Linux em seus consoles. R$ 30 serão ressarcidos aos que atestaram terem querido instalar o Linux no PS3. Lamentavelmente, esse reembolso cabe somente aos consoles norte-americanos comprados entre 2006 e 2010.